O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma e O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah És o meu alívio Alívio A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca Nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio Tu és Jesus O meu alívio Alívio Estão me perguntando Se eu tô bem E como andam as coisas Por aqui Sinceramente, Pai Não respondi ninguém Na realidade Tá tão difícil pra mim Jesus Não quero contar Pra ninguém As coisas que eu só Conto pra ti Mas quando me perguntam Se eu tô bem Eu lembro que eu tô Pra desistir E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro o quanto está Difícil pra poder lutar Me passa o filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai Tu sabe das feridas Que eu carrego Que eu carrego De alguns confrontos Tudo só piora Tudo só piora Ele quem Me faz resistir Eu tô Eu tô bem Eu tô bem Porque tem E quando me perguntam E quando me perguntam Eu respondo Eu respondo assim Eu respondo assim Eu respondo assim É Ele quem É Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar É que a Tua presença me faz Em meio as guerras ficar em paz É que a Tua presença me faz No deserto estar e ficar em paz É que a Tua presença me faz Na tempestade estar e ficar em paz É que a Tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Com alguém Que não vai me deixar E quando Alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Tudo bem Pois Deus está comigo Estou bem Tem dias que o dia acorda estranho e A angústia bate A angústia bate e não tenta amar Dá vontade de chorar Acalma Assista Se anima Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a Tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na beleza E a calma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido Sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra Uma solução Até nas cinzas ele clama Mas Deus atende Ele protege e defende com as suas fortes mãos Você é um escolhidos Você é um escolhido E a tua história não acaba assim Você pode estar chorando Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Deus vai te levantar Deus vai te levantar das cinzas E do pó Vão dizer que você irá ser Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vão olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto de amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vão olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto de amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Amém Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sozinho, desanimado Decidida, larga tudo E para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tudo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tudo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Não pares Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tudo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar Alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Honrar Filho, eu vou te honrar Já fizeram de tudo Pra me fazer parar Já tentaram me convencer Que eu não vou conseguir E lançaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente Não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos seus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante Que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu A minha história O inimigo queira ou não Queira eu estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas eu sirvo a um Deus Que me ama Que me escolheu E me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar Espere Quem está vivo Acredite e veja É Jesus quem por mim peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus Pois foi Deus Que me escolheu E escreveu A minha história O inimigo Queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo O que eu tinha morrido Mas pra vergonha Olha eu aqui Mas pra vergonha Olha eu aqui Um abraço Um abraço Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado Seus passos são acompanhados pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou, o mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso, você é de Deus Bem antes que você nascesse Deus te conhecia E antes que o mundo existisse Ele já te via Nenhuma folha no chão cair Se esse Deus não permitir É por isso que você está hoje aqui Deus te conhece, o céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve Enganado está Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado Seus passos são acompanhados pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou, o mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso, você é de Deus Bem antes que você nascesse Deus te conhecia E antes que o mundo existisse Ele já te via Nenhuma folha no chão cair Nenhuma folha no chão cai Se esse Deus não permitir E é por isso que você está hoje aqui Deus te conhece, o céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve Deus vai te entregar Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve está Deus te conhece, o céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve Deus vai te entregar Ele vai te entregar Com gemidos que palavras Não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença O meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vem olhar Como o sinal que Tu estás Neste lugar Ó Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder E quero o Teu poder Perdoa-me Perdoa-me Como o sinal que Tu estás Neste lugar Neste lugar Neste lugar Por Tua morte lá na cruz Jesus Jesus Jesus, Te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz E Te louvar Oh, sentir a Tua presença Pela total certeza Da Tua existência Te adorarei Por Teu Santo Espírito Por Teu Santo Espírito Que habita em mim Por Teu grande amor Que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora Por cantar agora E sentir a Tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que atirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que atirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Por teu santo espírito Por teu santo espírito Que habita em mim Por teu grande amor Que não tem fim Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar a glória e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu poderia estar Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais que mil Tua presença me atraiu Tua presença vale mais que mil Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais que mil Amém 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 Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou sol Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro duro, uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro duro, uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja o fruto na vide E o produto da oliveira me dá Ainda que a figueira não floresça E não haja o fruto na vida E não haja o fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro duro, uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro duro, uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja o fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei 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 Ainda que a figueira não floresça E não haja o fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei